Oi pessoal, eu sou o Elson Barbosa, repórter de Bahia, e a partir de agora vocês vão contar com um novo espaço aqui no portal voltado para o público LGBTQIABN+, que é o Ferro da Escolha. E a gente começa em grande estilo com o ator Carmo Della Vecchia, que é gay, pai, casado, e vai contar detalhes sobre sua sexualidade e também sobre o seu período de aceitação. Eu acho que o fato de eu falar sobre a minha questão sexual me ajudou principalmente a eu me entender, a eu me aceitar. O preconceito, seja ele qual for, geralmente ele é transgeracional. Ele passa de geração a geração e você tem ele muitas vezes de uma forma que nem consciente ele é. As pessoas às vezes questionam e tentam justificar o seu preconceito individual por uma questão religiosa, como se todo mundo no Brasil tivesse a mesma religião, ou no mundo tivesse a mesma religião. As pessoas são diferentes e deveriam ser respeitadas dentro das suas diferenças, não somos iguais. Eu sou praticante budista há mais de 20 anos, e a prática budista é uma religião humanista. E eu me via com a chance e a oportunidade de tocar o coração de outras pessoas para mostrar que a minha natureza pode não ser tão diversa e tão estranha assim. Depois de um tempo, inclusive, se eu pegava um táxi e o taxista chegava para mim e eu dizia Ah, eu tenho um filho, meu filho. Eu elogiava. Aconteceu, por exemplo. Deu dizer que lindo o seu filho. Ele está com uma fotinha da criança. Ele dizia Ah, obrigado. Você tem filho também? Eu digo, tem. Está aqui a foto do meu lindo. Ah, sua esposa deve ser muito linda, porque seu filho é muito lindo. Eu digo, não, eu não tenho esposa. Eu estou casado com um homem. Eu sempre deixei isso muito claro. Mas, ao mesmo tempo, durante muito tempo, eu não quis tornar isso um grande assunto. Eu não quis falar sobre ele publicamente, porque eu não estava pronto, porque eu tinha dificuldade, talvez, eu mesmo de me aceitar, porque eu era uma outra época, porque talvez eu tivesse medo de perder o meu trabalho ou de não ser aceito no meu trabalho, porque a figura, geralmente, que eu desempenhava nas novelas era a figura do galã. E dentro do meu próprio trabalho, existiam pessoas importantes dentro dele que me diziam Olha, se você declarar isso, ninguém vai te querer não, hein? Então, existia um respeito e uma insegurança, talvez, minha. Mas eu nunca menti. Eu tenho muito orgulho de dizer isso. Eu nunca menti, mas nunca menti mesmo para qualquer pessoa que estava do meu lado. Qualquer pessoa que trabalhava comigo sabia da minha história. Qualquer pessoa que se relacionava comigo, minimamente. Então, talvez, caiba as pessoas a pensarem que se você tem a tendência a achar que orientação sexual é uma coisa tão íntima assim, talvez você tenha que colocar um termômetro no seu próprio preconceito. Porque na maioria dos casos, as pessoas vão dizer para você que elas não falam sobre a sua sexualidade porque elas têm medo do que vai acontecer do lado de fora, nos seus trabalhos, nos seus empregos, na sua família, no seu círculo familiar. Mas elas esquecem que, muitas vezes, elas estão falando do preconceito delas.